Se tem uma coisa que eu nunca deixo de ser na minha vida como comunicador, é coerente. Então, essa pegadinha do amigo não vai funcionar. Não vai funcionar, porque eu vou dizer pra você o seguinte. O esquema do Independiente funciona como um reloginho. Do meio pra frente, foi bonito de ver esse time jogar. E aí tu pergunta pra mim, no Internacional esse esquema não funcionou até agora por quê? Porque os jogadores do Independiente, por um acaso, são melhores que os jogadores do Internacional? Não, não são jogadores do Inter, são melhores. Acontece que o Independiente tem jogadores talhados e com as características pra execução desse sistema. Tinha dois caras do lado do campo, do Independiente, os cara alto, os cara de velocidade. O Inter não tem esse tipo de jogador. E não é nem defeito do grupo, porque esse grupo do Inter, eu quero lembrar vocês, esse grupo do Inter foi formado no começo do ano passado com o CUDE. O CUDE não joga dessa forma. O CUDE tinha necessidades de jogadores de composição de meio campo, condutores de bola. Então, hoje, o grupo do Inter não é adequado pra execução desse esquema. Agora, o esquema ruim em si, ele não é. Tá, tu quer o esquema ou tu não quer o esquema no Inter? Não dá pra entender. Eu quero que o treinador tenha a mente aberta como um jovem de 36 anos que ele é, pra poder sentar e pensar assim, olha, eu não tenho ponta assim, então eu vou ter que mudar aqui. Olha, eu não tenho laterais que fecham pelo meio, então eu vou mudar um pouquinho a forma de jogar. É só ter um pouco disso, cara. Ou contratar, e aí o Baldass tá concordando com o que eu disse logo na chegada, aqui nos primeiros jogos do Miguel Ramirez, que o Inter não tem as peças, e não que as peças sejam ruins, é que o Inter não tem as peças. O Baldass tá concordando com o que eu tô dizendo aqui. Oi? Como contratar? O Inter acabou de demitir 63 pessoas porque eu não tenho como pagar salário. Tá falando contratação, Wagner Martins. Responsabilidade nessa bancada, o cara tem que ter responsabilidade pra sentar nessa cadeira. Eu tô falando, pensando no time ideal, em comparação com o estilo de jogo que funciona, lá no Independiente Del Valle, onde o Miguel Ramirez foi pioneiro. Agora, dá pra fazer com os jogadores que estão aqui. Deixa eu terminar, Fabiano. Dá pra fazer com os jogadores que estão aqui, mas vai demorar um pouco mais. Esses jogadores, o Inter tem jogadores inteligentes que podem render nas funções que esse esquema pede, mas vai demorar um pouco mais. vai demorar um pouco mais. O Vaguinha deu uma subida aí no estribo aí, se atrapalhou um pouco, Baldass. Eu vou contar com a tua parcimônia e com a tua ponderação e equilíbrio sempre, tá? Não, o Vaguinha é o típico comentarista que quer impor a sua opinião no grito. Eu não gosto de dizer alguma coisa. Deixa eu dizer... Vai, Baldass! Deixa eu dizer o seguinte pra vocês. O Alessandro Barcelos... O Alessandro Barcelos está acertado com o Miguel Angel Amires desde novembro, gente. Desde novembro. Ele sabe como funciona o esquema do cara, sabe tudo. E a partir do dia 1º de janeiro, o Alessandro Barcelos tinha a caneta na mão. Se ele não estabeleceu as contratações necessárias pra esse esquema, até agora, é porque ele acha que o treinador vai encontrar soluções com esse grupo de jogadores. Desculpem! O treinador está acertado com o Inter faz cinco meses. Não é ele que acha, o Ramires acha. O Ramires já disse mais de uma vez, ao contrário do teu camarada, do teu amigo pessoal que está lá morando em Vigo, comendo uma paeja lá de frutos do mar, ele já disse que ele não precisa de reforço. O próprio Ramires acha isso, Baldass. Peraí, só deixa eu apontar uma coisa, que não é tão simples assim quanto vir aqui no ar-condicionado e falar. Gente, pelo amor de Deus, o Marcos Guilherme tinha a proposta dos sonhos, o Fortaleza queria ele, e o Inter ficou louco pra liberá-lo. O Marcos Guilherme sentou e disse assim, não vou. Simples assim. O Inter quer liberar o Abel Hernandes e o Abel Hernandes não está acertando com ninguém. Por quê? Hã? Por quê? Não, porque lá atrás erraram, eu não estou dizendo que não erraram. Porque ganhou muito. Eu só estou dizendo que não é tão fácil assim conseguir a liberação. Eu estou pensando hoje. Nós já debatemos lá atrás o quanto que foi errado. O Baldass achou certo contratar o Jussa, contratar outros caras, tudo bem. Mas hoje, não é só chegar e dizer assim, ah não, eu vou contratar quem eu quero. Sei lá, se falou no Gabriel Neves, não deu. Se falou em tantos outros jogadores, não foi possível. Porque não é tão fácil assim como chegar e dizer, Tu chega no Marcos Guilherme, ele não quer ir. O Sarrafiore não quis ir para o CRB, não vai, Baldass. Sabe que quando a gente está falando aqui do esquema de um treinador que chegou há pouco tempo aqui, que tem, eu concordo com o Vaguinha, a questão das características dos atletas que não fecham tanto com a forma de jogar. Nós tivemos a oportunidade de ver esse time que foi montado pelo Ramiro jogando contra o Grêmio e ficamos todos encantados, sobretudo com a movimentação ofensiva do time. Um time que chega na área com seis, sete jogadores. De todos os lados, foi realmente impactante para todos. Agora, eu acho que a gente não pode fazer essa comparação do trabalho aqui em Porto Alegre, porque é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O que eu vejo, e aí eu acho que é um ponto que a gente pode, talvez, discutir de uma maneira mais forte, o Grêmio tem um time que está no mesmo esquema há quanto tempo? Há cinco anos. E o Grêmio, hoje, joga completamente diferente do que jogava em 2016. O que é isso? Essa é uma discussão... Não, 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 só um pouquinho. Vamos relembrar isso. Se o amigo não lembra a história do seu próprio clube, eu vou relembrar para o amigo. O time do Grêmio, o time do Grêmio deixado por Roger Machado, tinha um esquema que tinha revolucionado a forma de jogar da história do Grêmio. Revolucionou. Com um toque de bola e com o fim daquela história de jogador que tinha que sujar o calção e agarra a imortalidade. Acabou isso. O Roger acabou com isso e entregou um time pronto para o Renato. O que o Renato, inteligente que é, fez? Ajustes. Só ajustes. Botou o Ramirinho lá no meio, ajeitou o Kahneman lá atrás e ganhou tudo que era título. Não houve ruptura em nenhum momento por parte do Renato. E os títulos vieram porque ele seguiu um trabalho que vinha dando certo, como o Miguel Angra deveria ter seguido o trabalho do Abel Braga, que ajustou o time. Obrigado. 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 Obrigado.